Fala aí família, tudo bom? Hoje eu vou falar de Algumas motos Que valem a pena A compra Nesse período aí de Moto zero quilômetro cara No valor absurdo Motos que já saíram de linha Motos que você ainda Encontra usadas num preço interessante Porque foram motos São motos Que foram incompreendidas No seu tempo Ou as marcas não tiveram competência De fazer um marketing legal pra divulgar O produto Que é um produto bom E que já saiu de linha Algumas sim, outras não Então vou começar com A melhor de todas Que é a Suzuki SV650 Essa moto possui um motor 650 O mesmo motor Da Vestron 650 Motor altamente confiável Motor econômico Ela rende 72 cavalos Essa moto Tem mais cavalaria Do que uma Vestron Motor em V Bicilíndrico em V 90 graus Injeção eletrônica E que gera em torno de 6,3 kg Quilos de torque Excelente motocicleta Hoje você encontra Uma SV650 Com baixa quilometragem Por Até 25 mil reais É um preço interessante Antes você Antes da pandemia Dá pra achar Ir por 22 20 Dava pra achar Agora aumentou mais Mas Até 25 mil reais Dá pra achar Uma SV650 Com baixa quilometragem E muito bem conservada Eu digo isso porque Eu já vi algumas No LX É uma motocicleta Que foi Incompreendida Mal Mal gerida O marketing Foi muito mal feito Pela Suzuki A moto Não vendeu muito No Brasil Tanto que a Suzuki Tirou ela de linha Sendo que é o mesmo Motor da Da Vestrom 650 Então não tem Justificativa De dizer que É por motivos De Promote Ou algo do tipo Não tem nada a ver A moto é excelente Mas ela foi Uma moto que vendeu pouco E galera Eu digo ainda mais É uma moto Muito equivalente A uma MT07 Tá Muito equivalente Eu não tô dizendo Que é melhor ou pior Eu tô dizendo Que é equivalente E se você E na época No último ano Que ela foi vendida Nas concessionárias Foi 2018 Você achava Zero quilômetro A 10 mil reais Mais barato Que uma MT07 Na época 2018 O que valia Muito a pena E no último ano No final de 2018 A Suzuki Fez queima de estoque E vendeu Mais barato ainda Então você podia Achar umas promoções Que você conseguia Comprar ela Por 26 mil reais 25 24 mil reais Então valia muito a pena Outra moto que eu acho Interessante Usada Nesse caso Usada E que dá pra achar Por preços interessantes É a própria MT07 2016 Com ABS Tá Eu não recomendo Assim ABS Vai com ABS 2016 Você acha Com ABS Versão anterior Primeira versão Da MT07 Vale a pena Ela tem um ponto negativo Que é a suspensão Suspensão traseira É muito ruim É mole pra caramba Mesmo você fazendo O ajuste de carga Pra o máximo Se você for pesado Como eu Ela balança Pra caramba Na curva Agora se você É leve É um cara leve Você não vai sentir Essa diferença Mas é uma moto Excepcional Hoje você encontra Uma 2016 Infelizmente Tá cara Essa moto Mas dá pra você Achar aí Menos de 30 mil reais Você acha Uma 2016 17 aí Dá pra achar É uma moto Que ainda vale a pena Mesmo sendo Uma moto Com 3 anos de uso Vale a pena É uma moto Muito econômica Pro meio urbano É uma moto Que você tem aí Um jogo de cintura Excelente Pra o trânsito Além de ter Uma economia absurda E força É uma moto Extremamente Perigosa Para os Novatos Não recomendo Essa moto Pra quem é novato Tá Porque ela É muito Muito forte Então a MT-07 É uma moto Que eu também Recomendo Usada aí A partir de 2016 Dá pra achar aí Num preço interessante Eu vou pegar a carga Aqui O alforge lateral Os alforges Da MC alforges A marininha Ela me mandou Beijo marininha Da MC alforges Ela me mandou Esse jogo De alforges laterais E Go log Olha ali Bora ali Olha ali Bora ali capitão E Um beijo Pra marininha Ixi Tá fechada Será que tá fechada Ou aberto Não sei Será que tá aberto ainda Vou lá E um beijo marininha A marininha Mandou esses Alforges laterais Pra eu colocar na interceptor Vamos nessa Deixa eu ver aqui Segura aí pessoal O avião chegou Mas A A encomenda Ainda vai ser Liberada Então Vou buscar depois Marininha Muito obrigado Pela pontualidade Você mandou isso aí Pra chegar aqui Rápido Chegou Só que ainda Não tá liberado Lá pela Pela companhia aérea Então Eu vou buscar amanhã E vocês verão A excelente Qualidade Desse produto Da MC Alforges Esse Alforge Continuando Aqui pessoal Mais uma Dessa vez Uma escuta Que tá valendo a pena Nesse momento Agora no final De 2020 Início de 2021 A SH300 A Honda Tá fazendo Uma queima de estoque Com a SH300 Com a chegada Visto que a SH Vai sair de linha E com a chegada Da Forza 350 Aliás Excelente Então pra você Que tá buscando Uma moto Zero quilômetro Com queima de estoque Preço bom Vale a pena Pegar aí A queima de estoque Da Honda Procura aí Numa concessionária Próxima Na sua cidade Ou na sua cidade SH300 Vale a pena Ah mas tá saindo de linha Não importa A moto é boa Pra caramba Econômica É horrorosa Mas isso pouco importa O que vale É que é uma moto Bruta Resistente Durável E muito econômica E forte Então esse H300 É uma Scooter Eu falo moto Scooter Não importa Tá gente Vocês entenderam É uma scooter Que vale muito a pena Pra você Que tá buscando aí Uma Zero quilômetro Se você achar ainda Mas você tá buscando Uma usada Que é o foco Aqui desse vídeo Vale muito a pena Também E aí eu tô falando Dessa moto Porque você vai achar Por um preço aí Mais em conta Porque a moto Tá saindo de linha Então vale a pena Outra moto Que vale muito a pena Essa aí Que acabou de passar E que o capitão Está pilotando E que nunca deixou De ser uma excelente opção É a Teneré 250 E eu também digo A Lander 250 E aí eu estou falando De motos usadas Teneré 250 Um motor confiável Robusto Que a gente já conhece Durável É uma motocicleta aí Que vale a pena Infelizmente Os proprietários De Teneré Piraram o cabeção Estão pedindo Um valor absurdo Pra uma Teneré Mesmo assim Dá pra gente A gente achar A Teneré aí Em bom estado De conservação E em alguns casos Até com baixa quilometragem Num preço interessante Moto usada Moto usada Claro galera Vale a pena Você que tá pensando Em pegar uma Trail De 250 cilindradas Teneré 250 É uma excelente opção Ainda vale a pena Lander também Aí eu tô falando Da Lander 2016 2015 2017 Vale a pena Também falo Das Tenerés Da Teneré No caso 2015 2017 2014 E A última lançada Que foi em 2018 Essa você vai achar cara Tá Mas tem muita Teneré aí No mercado Vendeu muito É uma moto Que você tem muito aí No mercado Pra comprar Dá pra fazer Um bom negócio Com o Teneré E você vai ter uma moto aí Com manutenção Muito boa Não é absurdamente caro É econômica Dá pra viajar É aquele devagar e sempre Inclusive Eu e o Barbosa O Barbosa vai viajar Com a Teneré dele Então vocês vão acompanhar aí Que a Teneré É uma moto guerreira Por fim Falarei de duas scooters Que valem a pena E que com a chegada aí De versões Reestilizadas Face lift Com até alguns acessórios Novos Essas mais antigas Elas estão valendo a pena E o preço cai E os proprietários Querem vendê-las Exatamente pra poder Pegar a versão nova Que é a N-Max Do picolé de chuchu Excelente N-Max E também Excelente PCX Da Asa de frango Honda Por que Que eu estou falando Dessas duas scooters Com o lançamento Das novas versões Obviamente Seus proprietários Querem vendê-las Pra poder pegar Versões novas A nova A nova PCX Tem a nova Tem a E-DV 150 Que é uma PCX bombada Então muita gente Vai querer vender Sua PCX Pra pegar Uma E-DV 150 Ou uma PCX nova E no caso A nova N-Max 2021 Muita gente vai querer vender A sua N-Max Antiga Pra pegar A nova N-Max E De forma alguma Pessoal As N-Max Antigas Elas não Não perdem O brilho Não perdem As suas qualidades É uma moto boa Pra uso urbano Dá pra viajar Ah que eu tenho Meu amigo Doido Do Fábio Do Scooter Experience Que viajou aí América do Sul Com a sua N-Max Ah fi Dá pra viajar É dá sim Tem uns doida Que viaja Beijão Fábio E Agora São Scooters Para uso urbano São excelentes São econômicas Sendo que Cada uma Tem suas características Não tem uma melhor Do que a outra Eu particularmente Aí eu vou dizer A minha visão particular Eu prefiro A N-Max Porque ela tem Um conforto maior Além de ter ABS Nos dois canais Nas duas rodas E ela tem aí Uma Uma ergonomia legal Que dá pra esticar a perna Eu tenho perna comprida Eu sou Compridão Então Dá pra esticar a perna Diferente da PCX Que não dá Mas A PCX Tem um acabamento Muito superior Das antigas N-Max Eu tô falando Das antigas Tá gente Não tô falando Das versões novas Nem a versão 2021 2020 Tô falando Versões Até 2019 Até 2018 Ambas as Scooters São excelentes Valem a pena ainda A compra delas Usadas Tá Então Essas são as motocicletas Que na minha opinião Valem a pena Top 5 Acabou se tornando É um Top 5 Motos usadas Que valem a pena Então Essas são as minhas Recomendações Espero ter ajudado A todos vocês Tá Deixa aí o Top 5 De vocês Motos usadas Que ainda valem a pena Quero saber a opinião De vocês Deixa aí nos comentários Quais são As motos Que ainda valem a pena As usadas Tá bom Olha só A House Ali na frente Meu patrocinador House BMW Logo ali Aí Fica aqui Na Avenida Paralela Ali House BMW Beijão pra todo mundo Da House Tá bom pessoal Deixa aí o Top 5 De vocês Motos usadas Que ainda valem a pena Deixa aí seu comentário Quero saber o que você pensa Faz a sua lista Por favor Me segue lá no Instagram Promoções Todos os dias Dos meus patrocinadores Vale a pena Se você quer pegar Alguma promoção legal De jaqueta Bota Luva Acessório pra moto Seguro Moto Alguns dos meus patrocinadores Com certeza Vai colocar Algum Algum Alguma promoção De moto Então vale a pena Me segue lá no Instagram Arroba Chico Sepulveda Se você gosta Do meu trabalho Quer me apoiar Quer ser um apoiador Dessa josta Desse canal Vai lá no Apoia-se O link está aqui Na descrição E por último E não menos importante Acho que é o mais importante Salve a Laurinha www.salvealaurinha.com.br Vamos salvar a Laurinha Galera Muitas notícias boas Hoje Hoje dia 10 De Dezembro Parece Aí temos uma boa notícia Mas não está nada confirmado Parece que O valor do Zojezma Que é o medicamento Para É A cura Da AMI Que é a atrofia muscular espinhal Baixou o preço aqui no Brasil O governo pressionou Mas ainda vou confirmar isso direitinho Mas Hoje recebeu enxurrada De mensagens no Whatsapp De vocês Queridíssimos inscritos Amo vocês Um beijo Para cada um Me mandaram Uma enxurrada De Mensagens Todo mundo vibrando Positivamente Com essa notícia Mas vamos aguardar aí A confirmação Direitinho Uma excelente notícia Imagina quantas crianças Nós vamos poder salvar Com campanhas Né E crianças Que tem AMI E com essas campanhas A gente vai poder arrecadar Porque o valor vai diminuir O valor do medicamento Vai diminuir Muito Então vai ficar mais fácil Para a gente poder fazer Algumas campanhas Para salvarmos Algumas Dezenas De crianças Em um espaço De tempo Muito curto Vai dar certo Galera Vamos torcer E se você Não Não por isso Não desista Da campanha Vamos continuar Com a campanha Doando para Laurinha Vai lá no site www.salvealaurinha.com.br www.salvealaurinha.com.br Doe o valor Que você puder Doe o valor Que você puder Laurinha ainda Não tomou medicamento A gente ainda Está na batalha Temos que chegar Aos 12 milhões De reais Já alcançamos Já estamos próximos Aos 8 milhões Então ainda tem muito chão Pela frente E A Laurinha Tomando medicamento A gente vai Para outra criança E aí a gente Vai fazendo A nossa corrente Eterna Até onde Nossas forças Derem E aí a gente Vai passando a bola Para todo mundo Vamos fazendo a corrente Para a gente poder Salvar a Laurinha E depois salvar Outras crianças Tá bom? Um beijo Até amanhã Valeu Deixa o joinha aí Valeu Tchau 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 Tchau